Bom, vou mostrar agora como é que você acessa o Inbase, tá? Para profissionais da área da saúde. Então, estamos aqui no post, né? Você pode entrar no portal da saúde, aqui do Ministério da Saúde. Aí você vem em saúde baseada em evidência. Aqui. Quando abrir esse saúde baseada em evidência, o que é chato, entendeu? Você tem que fechar esse videozinho, ó. E aí é aqui que você acessa os periódicos. Tá? Bom, entrando aqui, o meu já está configurado, né? Então, você vai escolher o teu órgão de classe, Conselho Federal de Medicina, no meu caso. E aqui o teu estado, Paraná. E aí você acessa. E aqui são as bases de dados que o Ministério está disponibilizando. A única que eu considero realmente útil é o Inbase. Então, aqui você pode fazer a pesquisa no Inbase, uma base de dados bem grande, uma base de dados da Eosérvia, que é europeia. Então, ela complementa o Medline, o PanMed, que o pessoal tem acesso, que é uma base de dados americana, né? Não que eles peguem só artigos americanos e europeus, mas existe uma concentração maior de artigos europeus aqui nessa base de dados. A pesquisa é bem simples, né? Ela pode ser rápida ou avançada, mas isso eu vou deixar para vocês. Ela também entra dentro de outras buscas. É bem interessante. Ainda que no acesso, quem não tem o acesso ainda, vai ter que criar um cadastro aqui, ó. Para criar o cadastro, basta você escolher o teu órgão de classe, colocar o teu número de profissional, o teu estado e vai avançando e ele vai configurando o teu acesso. Não é nada difícil. Outras formas de você chegar aqui... Aqui no post eu coloquei um link direto, tá? Então, se você clicar aqui no link, você vai direto para o acesso que interessa. Outra forma é você digitar saúde, baseada em evidências, no Google. Você vem para cá, ó. Mas você, mesmo assim, é obrigado a fechar esse videozinho e depois clicar aqui. Mas é uma ferramenta super importante para quem faz pesquisa, principalmente para quem faz revisão bibliográfica. Vale a pena dar uma olhada. Vale a pena dar uma olhada.